Companheiros do meu velho MDB de Guerra do Paraná, só para lembrar a vocês, nós jogamos esse partido para frente. Com o PMDB, eu assumi por três vezes o governo do Estado. Com o velho MDB e a força do partido, ganhei a Prefeitura de Curitiba, do Jaime Lerner, que na época era um ícone da direita e que tinha qualidades administrativas, mas nenhuma sensibilidade social. Estou aqui para dizer a vocês que estou descontente com os encaminhamentos tomados pelo PMDB recentemente. Metade dos municípios do Paraná, praticamente a metade, não tem mais diretórios. Diretórios foram dissolvidos, abriram o partido para pessoal de extrema direita. Temos presidentes de diretórios importantes que são cabos eleitorais da direita apoiando o Bolsonaro. E o partido não se manifesta com a devida força em relação ao Ratinho. Vocês lembram do nosso governo panela cheia, trator solidário, isenção de impostos, congelamento de água e de luz por quase oito anos. Nós pensávamos no povo e nós tínhamos um governo que criou oitocentos mil empregos de uma hora para outra com estas políticas, inclusive a redução de impostos. Vai mal o PMDB, estou em total desacordo com o encaminhamento que a atual direção imprime ao partido. Agora inventaram uma convenção fantasma. Vocês imaginem, eu que fui governador do PMDB por três vezes, senador por duas vezes, deputado estadual e prefeito de Curitiba, não fui sequer informado. A convenção é fantasma, ela não foi divulgada. Portanto, uma nulidade absoluta. E fizeram isso para se manterem no comando do partido. E o partido, desta forma, de uma maneira bem clara e objetiva, não elegerá deputados estaduais e federais. Porque não tem legenda, porque virou um instrumento de apoio a determinadas pessoas. Ao invés de procurar um município, os melhores quadros para a renovação e para a melhoria da atuação do partido, montam comitês eleitorais. 200, 300 votos para eles é o suficiente. Não tem importância que se perdemos a prefeitura e se não elegemos o vereador sequer. Isso está errado. Nós temos maneira de recuperar a imagem do velho MDB de guerra, que, através de muitas administrações, sempre foi um partido extremamente identificado com o povo do Paraná. Esta convenção que está aí já foi anulada pelo Diretório Nacional. Tem agora uma comissão nomeada pelo Diretório Nacional para que realizemos uma convenção limpa, clara e aberta a todo mundo. Quanto a mim, estou disposto a enfrentar essa parada. Me chamem que eu vou. Música Música Música